Tá gravando? Não, não tá. Aí está. Agora tá. Então, bem-vindos a mais uma reunião do grupo de flutuações quânticas, tá certo? O Tales ficou com ciúme da apresentação que eu preparei para o Farina e condicionou a sua participação aqui no grupo ao fato de eu apresentá-lo. Não vai ser tão longa porque só o Farina é o grande Farina, mas é que vai. O Tales fez graduação em Física na UFRJ, mestrado e doutorado no IFT sob a orientação do professor Nathan Berkovitz. E nessa temporada em São Paulo que eu o conheci, por isso que eu digo que ele é mais paulista do que carioca. Depois disso, ele passou três anos fazendo um pós-doutorado na Universidade de Uppsala e voltou agora às origens, mais do que agora, né? Às origens como professor do IFFRJ. O mais impressionante do currículo do Tales é que ele completou tudo isso sem um mísero gole de café. O Tales trabalha com supersimetria, supercordas e correspondência ADS-CFT, essas coisas que eu não sei o que significam, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou aprender um pouquinho mais sobre isso hoje. Bom, de um posse de um senso de humor pespicaz que frequentemente me escolhe como alvo e de uma irritante pontualidade que quase eu desqualifica ser convidado para o grupo, o Tales é um grande amigo que a Física me trouxe. Dizem por aí também que ele faz um excelente petigator, mas isso daí eu acho que é só boato porque eu nunca aproveito. E eu vou parar por aqui para a gente começar logo, porque se atrasar mais o Tales vai brigar comigo. É com você, Tales. Bom, muito obrigado pela introdução. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Não. Agora você consegue. Vamos ver. Share. Estão vendo? Tá, 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 ainda. É, agora estamos vendo. Estamos vendo, né? Tá, então, bom, conforme, dependendo a pedidos, né, vou falar um pouquinho sobre teoria de cordas para vocês. Essa apresentação vai ser uma reciclagem, uma apresentação que eu fiz ano passado, na Semana da Física, lá no IEF, né? E o título original, então, que tinham me pedido na época, era a teoria de cordas está morta? Então, seria uma tentativa de responder essa pergunta, né? Mas aí, atendendo também a sugestão do grande Márcio Vinícius, tem um título alternativo que vocês podem colocar, que é teoria de cordas para as massas. Então, vou tentar dar uma introduçãozinha leve, né? Com as ideias principais e alguns fatos históricos. E, quer dizer, isso aqui é um grupo de eletrodinâmica quântica abaixo das energias, né? O que eu vou falar aqui é teoria de partículas em altas energias e muito pouco de QED, na verdade. Então, talvez tenha um ou dois slides de ponte de tangência, mas, de qualquer forma, se vocês saírem daqui aprendendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa nova que vocês não tinham pensado antes, aí eu já estou satisfeito. Então, sem mais delongas, vamos lá. Normalmente, quando eu... Opa, não passou o slide para algum motivo. Agora foi. Normalmente, quando eu faço alguma introdução, o que está acontecendo? Vocês estão vendo a tela peticando aí também, não? O quê? Não. Não, estão vendo a tela normal. Tá, então deve estar normal. Porque aqui apareceu um negócio meio criticante, mas eu vou ignorar, então. Isso, a volta e meia, acontece comigo. Mas, enfim, não está acontecendo agora, não. Tá, tudo bem. Eu vou ignorar, então, e continuar falando. Então, como eu estava dizendo, quando eu faço alguma palestra, algum seminário, assim, para grupos que não estão muito acostumados com a teoria de cordas, eu sempre acho interessante ter duas introduções. Eu acho que uma introdução não é suficiente para passar uma ideia em geral suficiente do que se faz hoje em dia. Então, eu vou falar um pouquinho da história da teoria de cordas, sem muito rigor histórico, quer dizer, só dando alguns dos principais destaques da teoria. Depois, falar um pouquinho mais tecnicamente da formulação da teoria em si. Finalmente, entrar um pouco no que se faz de pesquisa atual, o que meio que já dá um spoiler para a resposta do título, quer dizer, a resposta à pergunta que está no título. Mas, é claro que tem um universo gigantesco de coisas que se fazem em teoria de cordas hoje em dia. Eu vou falar, fazer um recorte de coisas mais próximas do que se faz no Instituto de Física da FRJ. Então, na minha pesquisa e na pesquisa do grupo que a gente tem lá. E, por fim, fazer uns comentários finais. Vamos começar com a parte de história. E todo mundo aqui provavelmente já viu essa tabela várias vezes, que é um resumo do chamado modelo padrão das partículas elementares. A gente tem aqui os férmios, que aparecem em três gerações, e os bósons, que são associados às partículas que fazem mediação de força. Então, quer dizer, isso aqui nem sempre foi assim. Hoje em dia a gente tem essa imagem, mas isso não foi dado, não caiu do céu para a gente. Isso foi sendo construído ao longo dos anos. E, de fato, na década de 60, ainda não estava muito claro que você podia organizar os chamados radrons, que são as partículas que interagem fortemente, através da interação nuclear forte. Não estava claro que você podia organizar essas partículas em termos de quarks. E lá, pelo meio dos anos 60, técnicas experimentais de partículas permitiram que muitos novos estados fossem sendo detectados. E esses estados costumavam satisfazer uma relação aproximadamente linear entre o spin, que é o que aparece aqui com o nome esquisito no eixo vertical, e a massa quadrada. Então, você plota aqui massa quadrada do estado, que você media, com o spin. Então, spin 1, spin 2, spin 3, etc. Você vê que dá aproximadamente uma reta aqui. Isso foi o primeiro indício que levou as pessoas a pensarem que talvez esses hadrons tivessem alguma coisa a ver com cordas, porque já se sabia que se você bota uma corda relativística para girar, a relação entre o momento angular dessa corda e a energia ao quadrado, ou a massa ao quadrado, porque massa e energia é essencialmente a mesma coisa, você sabe que isso aqui vai ser linear no caso dessa corda. Então, você já ficou com essa pulga atrás da orelha de achar que poderia ter uma relação entre cordas relativísticas e esses estados hadrônicos. Bom, além disso, o veneziano, no final da década de 60, ele começou a estudar amplitude de espalhamento entre aquele tipo de partícula. Isso aqui não é um diagrama de Feynman, é só uma representação gráfica qualquer de uma amplitude, em que você tem duas partículas entrando com o momento P1 e P2, duas partículas saindo com o momento P3 e P4. E ele basicamente cunhou uma fórmula, tirou do chapéu do nada, essa fórmula aqui que daria amplitude de espalhamento desse processo que fosse correspondente, que fosse consistente com esse gráfico aqui, que as massas aparecessem nessa reta de relação ao spin. Enfim, foi um efeito impressionante eu ter tirado isso do nada, é o tipo de fórmula que depois que você vê, você até pode tentar entender mais ou menos. Isso aqui são funções de gama de Euler, quem já fez método 1 deve reconhecer. E o que aparece no argumento das funções Euler, das funções de gama, são essas funções lineares aqui, o S é basicamente uma combinação de momento ao quadrado, as variadas de Mandelson, e você vê que como as funções de gama tem pólos nos números inteiros não positivos, basicamente isso vai te dizer que esse S aqui, quer dizer, essa função, essa amplitude vai ter pólos em valores de S que são múltiplos inteiros de uma certa quantidade. Então, isso basicamente está explicando essa reta aqui. mas aí ele tirou isso do nada, como eu falei, e a teoria de Cordas ela meio que nasce de você tentar construir algum modelo que reproduzisse as amplitudes, ao invés de você tirar essa forma do nada, você tem que fazer algum cálculo de primeiros princípios que desse como resultado essa forma que está aqui dentro desse retângulo verde, em vez de você simplesmente adivinhar isso. Então, como eu falei, foi feito em 1968, e eu costumo dizer, talvez mal comparando, que isso teve um papel semelhante ao postulado de Planck de 1900, em que para explicar um determinado fenômeno ele se viu forçado a colocar, enfim, a empregar essa forma aqui, a energia sequentizada em pacotes de H-ni, onde H consta de Planck e de frequência, e depois construiu-se uma teoria toda a partir disso. E a amplitude veneziana foi uma coisa semelhante, como eu falei, então, é dado como nascimento da teoria de cordas, e de fato, há dois anos, em 2018, teve um grande evento lá em Florença que foi, onde foi comemorado 50 anos da teoria de cordas, porque fez 50 anos da amplitude veneziana. Mas aí, a teoria de cordas nasce, então, basicamente daí, você tinha essa expressão que surgiu do nada e você queria um modelo que te permitisse, a partir de regras bem estabelecidas, enfim, você parte de algum princípio, você tem estados de estrutura da teoria, você calcula a amplitude de espalhamento desse estado e você reproduz essa fórmula aqui. E isso é um exercício não muito difícil de fazer, isso está em livros, textos de teoria de cordas, hoje em dia, qualquer pessoa que se dedique um pouco a estudar essas coisas faz essa conta e chega a essa expressão aqui de fato. Bom, mas, sempre tem um mais, né? Mais ou menos na mesma época, o modelo de Quartz do Gelman começou a fazer sucesso, né? de você tratar as interações fortes via uma teoria de Campos, depois passou a ser conhecida como a promodinômica quântica ou o QCD, fez com que essa interpretação de cordas, quer dizer, de Hadron como sendo cordas, interagentes e tal, fosse perdendo um pouco o prestígio, né? E, além disso, a teoria tinha muito problema que era que, por mais que se tentasse, parecia impossível se livrar de uma partícula sem massa de spin 2 que aparecia no espectro, né? E eu não tenho nenhum Hadron de spin 2 e sem massa, então as pessoas, infelizmente, tiveram que jogar fora essa teoria. Então isso responde a pergunta do título, a teoria de cordas morreu, agradeço a participação de todos, não, não acabou ainda, estou brincando. O que acontece? Uma vez que você se depara com isso aqui, você volta aqui para a nossa tabela e percebe o seguinte, se você olhar aqui para a parte de partícula que carrega um forço, né? as que fazem a mediação de força, você tem aqui os grumos para a força ampliar forte, tem o fóton, tem os bósons Z e W, então esses três aqui para a eletro fraca, né? Tem o Higgs também, que algumas pessoas até associam a uma quinta interação da natureza, enfim, mas você pode se perguntar se não estaria faltando alguma coisa aqui, não está faltando uma outra caixinha aqui talvez, que deveria ter alguma outra partícula que medir uma força, de fato está faltando aqui a interação gravitacional, né? E, enfim, por argumentos variados, espera-se que a partícula que descreve as interações gravitacionais, quer dizer, que faz a mediação, seria um gráviton, né? E teria que ter spin 2 e massa zero. Então, para repetir aqui o padrão, seria carga zero, massa zero e spin 2, né? E essa partícula não está presente no modelo padrão, mas como ela seria exatamente uma partícula sem massa de spin 2, o que antes parecia um problema, você não consegue se livrar de vez nenhum com mais setente dessa partícula sem massa de spin 2 no aspecto da teoria de Gordas, vira, na verdade, uma certa vantagem, né? Então, de certa maneira, a teoria de Gordas caiu para cima, porque você estava tentando descrever interações fortes, mas você acaba vendo que você pode interpretar a teoria como uma teoria quântica de gravitação. e talvez até uma teoria que consiga unificar a gravitação com outras interações. Isso eu diria que é um objetivo secundário, né? No princípio, o fato de você conseguir ter uma descrição quântica da gravitação já é um objetivo interessante por si só. Então, a teoria renasce, né? A partir dessa nova interpretação como teoria quântica de gravitação e ao longo dos anos 80 você vai tendo outros sucessos que vão prestar atenção, né? Em primeiro lugar, você teve uma conta famosa feita pelo John Schwartz e pelo Michael Green em que eles mostraram que você conseguia calcular pela primeira vez uma amplitude de espalhamento envolvendo gravitons a um loop que não possui nenhum tipo de infinito. Então, diferente da abordagem via teoria de campos, que se você tentar fazer isso, pega lá uma ação que vem de relatividade geral, quantiza de uma maneira meio padrão, você descobre a teoria não renormalizável que significa basicamente que você não consegue absorver infinitos de forma a extrair algum sentido do seu resultado, né? E em teoria de córtex isso não aparecia. Em teoria de córtex você faz a conta e a conta é finita e dá tudo certo. Então, as pessoas ficaram muito impressionadas, né? Por isso, de certa forma, foi um primeiro resultado em gravidade quântica. Quer dizer, isso não significa necessariamente que a teoria está certa, mas foi um resultado impressionante. E aí a teoria começa a atrair atenção. então a partir da década de 80 por esse motivo. Além disso, começaram a surgir os primeiros modelos fenomenológicos que mostravam como você conseguia inserir o modelo padrão das partículas que já era conhecido, né? Dentro de um arcabouço teórico da teoria de córtex. Como é que você consegue mexer nos parâmetros da teoria de córtex para acomodar o modelo padrão. Afinal de contas, se a teoria estiver certa, de alguma maneira, a gente sabe que o modelo padrão funciona pelo menos até uma dada escala de energia. Então ele tem que estar contido na teoria de córtex. E aí surgiram esses primeiros modelos, né? Também atraíram a atenção. E além disso, uma coisa que eu vou falar mais para frente, que vai ser mais importante já puxando para o lado das coisas que eu faço, de pesquisa, foi essa fórmula KLT, que o pessoal chama, de Kawaii, na Valentei, que associava resultados em teorias de gravidade, gravitação, há essencialmente você pegar alguma coisa que você já conhece de teorias de calibre, de Young-Mills, e elevar ao quadrado. Então, em um certo sentido, você conseguiu mostrar que gravidade conseguia ser calculada como Young-Mills ao quadrado. Isso vai ficar mais claro daqui para frente. Por enquanto, é só essa pincelada que eu quero dar. Seguindo adiante, então, na próxima década, mais resultados interessantes que eu estou destacando aqui. O primeiro deles, uma dedução com asterisco, eu já vou explicar o que é asterisco, da entropia de Beckenstein-Hawking. Então, Hawking mostrou com argumentos semiclássicos que um buraco negro não é propriamente negro no sentido de que ele emite radiação. Ele tem uma temperatura associada, tem uma entropia associada e essa entropia é dada por essa expressão aqui. Esse A é a área do horizonte de eventos, tem uma região, uma distância da singularidade do buraco negro que se você chegar muito perto, nem a luz consegue escapar. Portanto, para quem está fora, existe uma região ali que se não sai nem a luz você não vê nada. Se você não vê nada, por isso se chama de horizonte. Quando você está na praia e você tem horizonte, você não vê nada além do horizonte. E essa região, então, ela vai ser uma esfera em torno da singularidade e essa esfera tem uma área. E aí Hawking mostra por argumentos semiclássicos que essa entropia é basicamente um quarto da área. Se você fizer todas essas constções que aparecem aqui, quais a uma? E aqui aparece uma quantidade interessante, se você olhar bem, que é, vai aparecer o quadrado dessa quantidade aqui na verdade, que é essa combinação das constantes fundamentais, H cortado, G, que é a constante gravitacional de Newton, e C, que é a única maneira que você tem de construir uma coisa com unidade de comprimento. isso é o que a gente chama de comprimento de Planck, que é da ordem de 10 a menos 33 centímetros, e a gente espera que efeitos de gravidade plântica sejam relevantes a essa escala de distância. Aqui ficou faltando explicar o asterisco, e ficou faltando explicar o asterisco, o asterisco é pelo seguinte, essa fórmula aqui não foi deduzida dentro do contexto de Teoria de Condas para os buracos negros que a gente de fato conhece, buracos negros num espaço quadradimensional e tal, ela foi deduzida num contexto de mais dimensões, com supersimetria e tal, mas por que que isso de qualquer forma chamou a atenção? Porque foi uma conta feita a partir de, diferente do que Hawking fez, foi um argumento mais semicláfico e tal, foi uma conta de entropia baseada em contagem de micro-estados de fato, do buraco negro, e ela foi feita numa condição de mais simetria, essa teoria que não é exatamente a sua geral, é super gravidade e tal, em outras dimensões, mas não porque a teoria não funcionasse para os buracos do jeito que a gente está acostumado, só porque você fez no caso que você sabe como fazer a conta, você tem um controle sobre isso, nos casos mais realistas a conta é mais complicada e você não sabe como fazer, mas não quer dizer que não seria possível, então só de você conseguir obter o resultado certo de que a entropia vai ser basicamente isso daqui, com uma constante de Newton em outra dimensão, que tem mais notificações, mais proporcional à área do horizonte, já foi uma coisa que atraiu bastante atenção também. E além disso, também na década de 90, surge a famosa correspondência à DSFT, que a Dani mencionou na introdução, e sobre a qual vou falar um pouquinho mais para frente também. Bom, e esses resultados e outros estão resumidos aqui nesse excelente vídeo do canal A Capela Science, que é uma paródia da música do Queen, o Bohemian Rhapsody, em que ele vai basicamente falando essas coisas, enfim, elementos da teoria de cordas, e é engraçado porque ele faz tudo a capela, mas como diz o Felipe, eu não vou passar aqui porque está no YouTube, então vocês podem ver depois. Isso termina então a nossa breve introdução histórica à teoria de cordas, e agora vou passar a uma introdução mais técnica, e eu queria deixar claro que obviamente se alguém quiser fazer alguma pergunta a qualquer momento, pode me interromper e fazer, não tem problema. É um seminário totalmente informal. Bom, então vamos passar então a parte mais técnica. A teoria de cordas ela parte de uma generalização da ação para a partícula relativística. Se você tem uma partícula relativística, basicamente um ponto que se move aqui pelo espaço-tempo, você tem que, para a partícula sair daqui de um ponto A no espaço-tempo e até um ponto B, existiria um princípio infinito das trajetórias possíveis, mas a trajetória que de fato a partícula vai seguir é aquela que extremiza esse funcional de ação aqui. Você vê que se você coloca um 2 aqui em cima e divide por P aqui, isso é basicamente proporcional ao tempo próprio, 10 sobre C é o tempo próprio. E esse sinal de menos é essencialmente para você obter o limite não relativístico correto. Enfim, se você parametriza isso aqui de uma maneira que seja mais fácil de tratar, você pode escrever isso aqui em função das coordenadas do espaço-tempo, xµ, e quando você faz a variação, a extremização dessa ação, o que você obtém é exatamente a equação da geodésica. Você vai descobrir que essa partícula aqui vai seguir uma geodésica para sair de A e chegar até B. E como é que você generaliza isso por causa da corda? A corda é um objeto que em vez de ser zero dimensional, só um ponto, é um objeto unidimensional. Então, se vocês olharem aqui para essas figuras aqui embaixo, a primeira diferença clara é que agora você tem duas opções. Antes você tinha só uma partícula, fazer isso aqui e acabou. É uma linha no espaço-tempo. Agora que você tem um objeto com uma dimensão espacial, você tem duas possibilidades. Você pode ter duas extremidades livres aqui, soltas. e aí nesse caso você diz que isso aqui é uma corda aberta, então em um dado instante de tempo aqui vai ter a corda aberta aqui em alguma posição. Ou você pode ter uma corda que não tem nenhuma extremidade solta, como se fosse um elásticozinho. À medida que o tempo vai passando, ele pode ir aumentando, diminuindo, se deformando, enfim, e vai passando. E aí, de maneira totalmente análoga ao que você tinha para a partícula, cuja ação era proporcional aqui ao comprimento próprio dessa trajetória, agora no caso da corda você vai dizer que a ação é proporcional à área própria dessa superfície que ela descreve ao se propagar no espaço-tempo, que a gente chama de folha de mundo. No caso da partícula você chama de linha de mundo ou linha do universo. E o parâmetro fundamental da teoria é esse T, essa tensão da corda que aparece aqui. Então já na ação já aparece esse parâmetro aí, que vai ser essencialmente o único parâmetro que a gente vai ter na teoria de corpos. Bom, isso generaliza então o conceito de partícula para a corda e basicamente o que você tem que fazer agora é calcular as equações de movimento que saem dessa ação daqui. Se você fizer isso, extremiza essa ação daqui e diz que isso tem que ser zero, quer dizer, faz a variação e diz que tem que ser zero, que é equivalente a extremizar a ação, você descobre a equação de movimento se você escolhe bem escolhidos esses elementos. Vale. Diga. Eu posso fazer uma pergunta de quem não entende absolutamente nada do que você falou. Por favor. Você falou que na figura da esquerda você tem a área da sua corda aberta e aí na figura da direita seria a corda fechada e aí tem essa área aí da superfície dela. O volume interno... Em dois casos você tem uma área, né? Certo. O volume interno da corda fechada de alguma forma é importante, é relevante? Não, não. Você tem ação como proporcional à área mesmo da superfície que a corda varre. Tá. Existem teorias que você pode definir se você quiser que envolvem objetos de mais dimensões, né? Ao longo do tempo isso provou não ser muito interessante, mas você poderia se perguntar por que eu parei na corda? Por que eu não digo que eu tenho uma teoria cujo objeto fundamental é um cubo? E aí, à medida que esse cubo propaga, né? Você vai ter aqui uma coisa que tem um volume. Certo. Teria que ter uma ação proporcional a esse volume, etc. Você pode fazer isso, mas ao longo do tempo você viu que isso não era interessante. Você não conseguia ter ações consistentes no modelo desse tipo. Ao contrário da corda como a gente vai ver. Valeu. Obrigado pela pergunta. Se alguém mais quiser fazer pergunta enfatizo, por favor, no caso de perguntas. Bom, então a ação é proporcional à área própria. Você pode parametrizar assim. E se você escolhe bem escolhidos esses parâmetros? Aqui é claro que eu estou escondendo um monte de detalhes, né? Mas enfim. Se você faz essa extremização da ação você chega a essa equação de movimento que qualquer pessoa que tem efeito física 2 vai reconhecer como equação de onda. E se isso é uma equação de onda então Dallon-Bair já ensinou para a gente que a solução geral dessa equação vai ser aqui um módulo que se propaga para a esquerda, né? As pessoas costumam chamar de x-left para a esquerda em inglês mais um módulo que se propaga para a direita. Onde essas variáveis sigma mais e sigma menos são sigma mais tal e sigma menos tal. Então você tem essa solução geral da equação e agora a gente particularizando para cordas fechadas você tem que como se você der uma volta na corda sem cruzar para o mesmo ponto, né? As cordas fechadas então tem que ser periódicas na coordenada sigma, né? Aqui talvez eu deveria ser um pouco mais explícito, né? Se você ver esses parâmetros de viewer. Outra pergunta de quem não sabe nada essa corda pode se deformar ou ela está andando de forma rígida ali pelo espaço-tempo? Não, ela pode se deformar ela pode vibrar ela pode fazer várias coisas E esse x-mi aí? Porque no caso sei lá você tem um ponto, né? x-mi são as coordenadas do ponto você andando ali no espaço-tempo E aí você tem uma corda então você tem vários pontos Certo Ah, eu estou confuso aí com esse x-mi Tá, eu devia ter sido mais didático peraí Então vamos pensar aqui que você tem essa corda aberta por exemplo e aí você tem dois parâmetros aqui para identificar um dado ponto, né? Então você pode ter por exemplo que essas linhas verticais aqui quer dizer não exatamente verticais mas quase paralelas ao tempo você pode identificar isso aqui como linhas de sigma constantes Ah, tá É esse que é o sigma É, na verdade você pode escolher esse parâmetro, né? Mas aí para você chegar naquele resultado bonitinho você tem que fazer escolhas bem feitas E aqui você teria que essas essas linhas aí que são basicamente a posição da corda no lado do constante do tempo, né? São as linhas de tal constante E aí o que você tem? Você tem aqui um ponto genérico no meio da corda que nem esse que eu desenhei aqui ele vai ser parametrizado por um x-mi né? Quer dizer você tem que dar todas as coordenadas de espaço temporais desse ponto que poderia ser um dois e esse ponto x-mi então vai ter que dizer quem é o x-1 quem é o x-2 quem é o x-0 etc ele vai ser um x-mi que depende justamente das coordenadas aqui na folha desse ponto quem é o tal quem é o sigma desse ponto quer dizer é parecido com o que você tinha para a partícula que vai ser função de uma variável só eu voltarei para a partícula no caso da partícula você tinha que esse x-mi era um x-mi de tal você tem uma curva se parametriza com um parâmetro só agora que você tem uma superfície aqui no espaço-tempo você precisa desses dois parâmetros tal e sigma e aí para cada tal e sigma que você dá você vai ter um ponto diferente aqui na superfície aqui para a corda fechada é a mesma coisa se eu peguei aqui na corda aberta que é mais fácil ver as linhas de sigma e tal constante e aí agora assim definindo o sigma e tal dessa forma você entende porque que o sigma tem que ser quer dizer porque que a função cheat tem que ser uma função periódica de sigma o 2π é uma escolha que você faz não precisava ser 2π o período mas de qualquer forma ela tem que ser tem que ser uma função periódica mais alguma pergunta Thales diga tem a ver com alguma pergunta anterior a corda é inextensível ou seja o comprimento dela é o mesmo não ela pode mudar de comprimento ela pode por exemplo se uma corda que começa a circular ela vai aumentar e diminuir o raio ao longo do tempo se for uma corda livre isso muda a tensão dela que era o parâmetro da teoria não a tensão é uma coisa constante tá obrigado obrigado pelas perguntas bom aqui como eu ia dizendo então você tem que ir para cordas fechadas particularizando agora as coordenadas xµ tem que ser tem que ser periódicas as funções xµ tem que ser periódicas na coordenada sigma e aqui a gente escolhe um período 2π por conveniência se a função é periódica em período 2π você pode mostrar então que você pode escrever aquelas funções genéricas x right e x left de sigma menos sigma mais você pode decompor essas funções em modos de Fourier você pode fazer uma expansão de Fourier e você vai escrever tanto xµ como xµ vão proporcionais aqui exponenciais complexas você poderia escrever como senos e polisenos também mas assim é só mais conveniente para a computação e você fica com esses números αμn e ατmn que vão estar associados aos diferentes modos normais de vibração da corda que mais uma vez pulando muitos detalhes quando você quantiza o sistema esses números que aparecem ali eles se tornam operadores e aí se você impõe a quantização canônica agora enfim para quem já viu o quântico mas acho que todo mundo aqui já deve ter visto o quântico se você diz que x com p tem que dar i h portável igual se a gente com o computador de x com p tem que dar i h portável e aqui obviamente você teria índices então uma meta enfim você acaba concluindo que aqueles números que aparecem ali que se tornam operadores quando o próprio t virou um operador eles têm que satisfazer essa álgebra de computação que é basicamente um monte de osciladores harmônicos desde os tempos clássicos quer dizer classicamente você já pode olhar para uma corda de brunt e pensar nela como um conjunto de osciladores harmônicos acoplados e aqui quando você faz essa quantização você tem uma coisa parecida tem um conjunto infinito de osciladores que satisfaz essa álgebra tipo oscilador harmônico o fato de que o ermitiano conjugado do alfa n é o alfa menos n é só uma condição porque o x em si tem que ser real ou ermitiano no caso aquele operador bom e aí você tem esses operadores e aí você conclui que no espectro da teoria então pensar em espaço de foco que você tem um vácuo aqui um estado de vácuo sobre o qual você atua como operadores de criação você descobre que vai aparecer esse estado aqui onde você combina dois um alfa menos um com alfa tio menos um são operadores associados com perturbações de um lado para o outro para a direita para a esquerda você combina isso aqui de modo que esse tensor seja simétrico e sem traço esse que significa tio você descobre que tem um estado então no seu espectro que é justamente uma partícula que tem massa zero você pode mostrar e spin 2 que está relacionado justamente com o fato de ele ser simétrico sem traço aqui de arranque 2 uma representação do grupo de Lones associada a spin 2 portanto essa é a tal partícula de massa zero e spin 2 da qual você não consegue se livrar de jeito nenhum na teoria de cordas você poderia pensar por exemplo em fazer uma teoria só com cordas abertas mas aí você mostra que essa teoria vai ser inconsistente se você não considerar a possibilidade de que duas cordas abertas podem se juntar para formar uma corda fechada então essa interação tem que ser sempre permitida portanto não é possível fazer nenhuma teoria de cordas sem cordas fechadas que a gente saiba até hoje pelo menos de maneira consistente e sempre que tem uma corda fechada você tem necessariamente esse estado que é um grávida vou escrever aqui porque é um resultado interessante talvez eu não deveria escrever porque todo mundo tem 50 segundos para escrever enfim isso daqui então corresponde ao grávida se você faz uma coisa parecida para as cordas abertas você descobre que devido às condições de contorno que você tem que impor nas pontas que ficam soltas você tem só um conjunto de osciladores não tem mais o alfa e o alfa-til como tinha antes e quando você olha para o estado sem massa você encontra esse estado aqui que é um estado vetorial que vai ter espinho e também massa zero diga é para a corda aberta que aparecem essas condições de contorno de Ramon-Ramon Neves-Schwartz Neves-Schwartz isso me lembro disso de uma escola que eu fiz na Idade da Pedra eu já adianto que eu não vou falar disso isso seria quando você introduz supersimetria aparece nos setores se eu fosse falar disso também ia ficar muita coisa eu preferia tomar atalhos para chegar em coisas que se fazem hoje em dia beleza mas aqui enfim ainda estou na introdução dando uma ideia geral e aqui eu já estava mencionando então brevemente que se você faz uma coisa parecida para as cordas abertas surge esse outro estado aqui onde aparece esse ami que pode ser considerado um slide aí que tem um certo um ponto de tangência com o grupo porque se isso aqui depende do grupo que você está analisando mas se for um grupo 1 isso aqui vai ser de fato um fóton mas poderia ser também mais geralmente se você considera outros grupos de calibre poderia ser um grupo enfim uma partícula numa teoria de Young-Mills mais geralmente vai ser uma partícula sem massa e de espinho mas voltando para as cordas fechadas por consistência você você tem que considerar como esses estados que a gente viu que aparecem os gravitons eles têm massa zero então é natural você esperar que vão ter muitos gravitons andando por aí e você tem que dar um jeito de considerar essa interação das cordas considerando um fundo que contém estados desse tipo e aí de novo pulando muitos detalhes você tem uma maneira de escrever uma ação que leva em consideração um fundo que não seja plano então aqui você teria que pode pensar nesse GEMINI como uma métrica qualquer que descreve no seu espaço-tempo você descobre fazendo algumas contas que para que a teoria seja consistente é preciso que esse GEMINI não seja qualquer coisa mas seja um GEMINI que satisfaz as equações de Einstein no vácuo mais correções então quer dizer se eu tivesse só esse RMI igual a zero isso aqui quem não estudou a relatividade geral talvez fique um pouco confuso mas RMI igual a zero são basicamente as equações de Einstein no vácuo elas te dizem como é que a métrica é num espaço que tem vácuo basicamente e a teoria de cordas então ela te diz que por consistência esse graviton que aparece naturalmente na teoria ele tem que satisfazer as equações de Einstein mais uma correção que é proporcional ao inverso da tensão e aqui obviamente aparece em potências mais altas de 1 sobre t também e aqui você tem um resultado muito interessante você vê que quando a tensão vai para infinito você recupera exatamente o que você tinha na relatividade geral então essa é uma extensão da relatividade geral nesse sentido mas a tensão ir para infinito significa que você não consegue esticar uma cordinha então você tem uma corda para a tensão da infinita ela vai colapsar num ponto e aí o que era a teoria de cordas você colapsa em física de partículas de novo sua corda não tem mais uma dimensão vira um ponto então é uma coisa bastante intuitiva e que sai aqui desses cálculos eu botei Rm igual a zero porque enfim só estou colocando esses estados se colocar outros estados por exemplo estados em que aparece fóton e a sua Rm e etc apareceriam outras coisas aqui mas se você não coloca nada você espera de fato que apareça mais equação de Einstein no VAR continuando então uma outra previsão muito interessante da teoria de cordas é que também por uma lógica semelhante a essa daqui você descobre que o espaço-tempo ele tem que ter exatamente dez dimensões e aqui quer dizer já estou roubando um pouquinho porque isso você descobre quando você introduz de supersimetria que eu não estou falando mas enfim como é a teoria que a gente costuma usar que já inclui supersimetria eu vou dizer que o espaço-tempo tem que ter dez dimensões e quando a gente fala de dimensões extras às vezes as pessoas ficam um pouco assustadas pensando coisas esquisitas como não sei dimensões paralelas viagem no tempo Teresópolis enfim mas na verdade a gente tem que se perguntar se isso daqui em primeiro lugar é uma coisa nova e eu digo não só uma coisa nova no sentido de que a ideia de dimensões extras já existia muito antes de pensar em filha de contas mas também porque a gente certamente já viu isso quer dizer vocês certamente já viram isso muito antes de ouvir falar em filha de contas vamos ver se a gente lembrar do que a gente faz em física 3 digamos que você tinha lá um fio carregado com uma certa densidade linear de carro aqui e você quer saber o campo ele... opa o Marcos está na audiência tem que botar aqui o pechinho no ponto de inovação mas digamos que você queria calcular o campo elétrico nesse ponto você então se você está muito distante desse fio você pode considerar que esse fio daqui efetivamente tem só uma dimensão apesar de você saber que na prática se você quiser saber um ponto desse fio não é suficiente opa pulamos se você quiser saber um ponto só desse fio não é suficiente você dar só uma coordenada você precisa de pelo menos mais duas coordenadas para identificar onde você está nesse fio mas se tudo que você quer saber é o campo elétrico que longe desse fio então está suficiente você considerar que esse fio tem uma dimensão só se você quiser saber por que o alumínio não conduz tão bem quanto o cobre e fazer modelinhos aí você tem que lembrar que na verdade o seu fio tinha três dimensões pelo menos então a ideia de você ter mais dimensões no espaço-tempo é basicamente você entender que cada ponto do espaço-tempo você considera quadradimensional ele só é quadradimensional numa descrição efetiva se você tiver distâncias muito maiores do comprimento de Planck aí vai parecer de fato que o espaço-tempo só tem quatro dimensões grandes e você pode fazer todos os cálculos que você está interessado sem precisar de mais detalhes mas para alguns efeitos por exemplo termodinâmica de buraco negro essas coisas você precisa levar em consideração que o espaço cada ponto que você vê no seu espaço-tempo que parece quadradimensional na verdade ele tem mais no caso da teoria de corda está certa ele teria mais seis dimensões então você tem uma variedade de dez dimensões que é um produto de duas variedades eu botei aqui Minkowski aproximadamente mas não precisa ser pode ser outra coisa de quatro dimensões mais uma dimensão compacta mais uma variedade compacta de seis dimensões que você vai ter então essa estrutura em cada ponto eu acho legal porque uma vez que você fica em paz com essa possibilidade você entende que de fato isso poderia ser verdade eu estou acostumado a fazer coisas parecidas em física 3 é interessante que existe uma teoria que te diz que faz uma previsão precisa sobre qual tem que ser essa dimensão do espaço-tempo porque se você simplesmente tem essa ideia e deixa isso aberto aí você fica meio perdido você não sabe se o espaço-tempo tem que ter sete dimensões ou 113 mas aí a teoria de quadras diz que não ela faz essa previsão e o espaço-tempo tem que ter dez dimensões se um dia for possível fazer uma medição precisa do número de dimensões do espaço-tempo e encontrar em sete ou 23 aí você fala então a teoria de quadras está errada porque ela prevê dez ela só é consistente em dez mas enfim enquanto a gente não tem isso a gente segue e outra coisa interessante é fazer esse número fazer sentido você podia construir uma teoria e prever para você que a dimensão tem que ser π sobre 2 aí você fica meio travado não tem o que fazer mas se a dimensão é dez então você pode interpretar como sendo isso cada ponto do espaço-tempo é como se fosse um ponto nesse fio aqui da física 3 bom isso leva então a ideia de compartilhação que eu resumi aqui brevemente nessa explicação e o que é interessante aqui é que como você introduz estrutura no espaço-tempo dependendo das escolhas que você faz aqui para para essa outra variedade de seis dimensões você pode explicar coisas além então por exemplo uma coisa que sai desse tipo de raciocínio é a explicação de porque que o modelo padrão tem três é três gerações né aqui de ferro né e não quatro ou duas etc e aqui talvez eu deixo vocês eu frustre um pouco vocês porque enfim eu não trabalho exatamente com isso tem muito tempo que eu estudei então eu vou poder dar uma explicação melhor mas isso tem a ver com a topologia do espaço número de formas holomórficas etc e você consegue então isso na verdade vai nos dois sentidos você também pode usar o fato que você sabe que tem que ter três gerações de matéria no modelo padrão para restringir os espaços possíveis que você pode botar aqui então não é uma coisa tão livre assim enfim então isso resume né isso termina as duas introduções que eu queria fazer sobre o teor de cortes se alguém tiver alguma pergunta pode ser um bom momento agora eu vou fazer um resumo sobre pesquisas que se fazem atualmente bom se não tem perguntas vamos lá então como todo mundo sabe a ideia é base da série de cordas é que o que a gente entende normalmente como uma partícula alimentar se você der um zoom você descobre que na verdade esse pontinho aqui é uma corda vibrante e de fato aqui quando eu montei esse slide eu simplesmente peguei uma cópia dessa corda aqui e diminui até ficar esse pontinho aqui então você vê que isso é plausível pelo menos nesse slide mas o que é interessante é que em 97 o Maldaceno propõe uma espécie de dualidade de corda-partícula quer dizer você não precisa brigar com o seu amiguinho se ele prefere descrever as coisas em termos de cordas e você descreve as coisas em termos de partículas porque em dadas circunstâncias descrever como corda ou como partícula no dado sistema é uma escolha sua que depende da conveniência então mais precisamente o que ele mostrou é que se você tem uma teoria de cordas definida num espaço que a gente conhece como antidecípio que é essencialmente um espaço de curvatura negativa e constante você define esse espaço em d mais uma dimensões você descobre que falar de cordas nesse espaço é equivalente a falar de partículas uma teoria de gauge uma teoria de calibre visual em uma dimensão a menos e aí o pessoal pegou emprestado o termo da ótica chamou-se de holografia porque quando você pega um holograma você tem basicamente isso você tem um dispositivo que é essencialmente bidimensional mas que contém uma informação tridimensional você projeta a luz de uma maneira precisa para conseguir formar imagens tridimensionales então a holografia no contexto de teoria de cordas quer dizer isso você tem uma teoria em d dimensões pode ser descrita por um outro modelo em uma dimensão a mais e outra coisa interessante dessa dualidade e que fez com que atraísse tanta atenção nas pessoas é que o regime de acoplamento forte de um lado da dualidade corresponde a um regime de acoplamento fraco do outro acoplamento forte normalmente é sinônimo de difícil e acoplamento fraco é sinônimo de fácil ou pelo menos mais fácil isso você aplica muito bem por exemplo ao plasma de quarks e gomos você já deve ter ouvido falar se você vai lá para a legacia por exemplo pega aqui um núcleo de chumbo outro núcleo de chumbo bota uma velocidade altíssima por isso que aqui eles estão em forma de panqueca e aí você faz um bater no outro sai um monte de coisa aqui no meio que as pessoas chamam desse plasma de quarks e gomos isso aqui é fortemente acoplado você não consegue tratar isso aqui com um PCD perturbativo por exemplo mas como esse regime fortemente acoplado corresponde a um regime fracamente acoplado no lado correspondente usando essa descrição no termo de corda no espaço do antidecípera as pessoas obtêm vários resultados impressionantes fazendo cálculos que são cálculos perturbativos essencialmente no lado de gravidade eu falo do lado de gravidade porque cordas incluem gravidade então essa dualidade às vezes é chamada de gravidade gauge ou gravidade calibre isso então que as pessoas chamam de ADSFT e o CFT vem do fato de que originalmente essas teorias de gauge em 10 dimensões serem teorias conformes esse pessoal chama de CFT follow field theory mas depois disso quer dizer já tem vários desenvolvimentos em que você não precisa ter uma teoria conforme do outro lado para obter um resultado parecido assim como a própria QCD não é conforme se é conforme você teria que ter todas as partículas sem massa ou ter um contínuo de massa não é o caso bom como eu falei antes isso é um repórter que eu estou fazendo de pesquisa atual é claro tem muito mais coisas que se fazem mas eu estou fazendo isso porque é o que as pessoas do Instituto de Física da FEJ fazem dentro de quadro uma outra aplicação sobre a qual também não vou poder falar muita coisa porque não sei é aplicações dessas ideias de ADS de quadros em espaços antidescípicos a modelos de matéria condensada então aparentemente as pessoas conseguem descrever por exemplo esse diagrama de fases de um supercondutor um material supercondutor usando modelos que são baseados em lagrangianas que se define em ADS e tal para obter essas coisas aqui de fato como eu disse eu não posso falar muito porque eu não conheço nem muito um lado que é o lado da matéria condensada nem o lado de ADS aplicado a isso então realmente foi só para informar que existe esse tipo de pesquisa agora eu vou passar mais propriamente para coisas que eu faço e aí vou poder falar um pouquinho melhor e eu sempre gosto de mostrar esse diagrama de Ben quando eu falo o que eu estou fazendo porque uma maneira fácil de resumir é o seguinte existem hoje em dia duas grandes comunidades de pessoas que fazem pesquisa no mundo comunidade chamada de comunidade de amplitudes e a comunidade de teoria de contas cada uma tem a sua conferência com centenas de pessoas etc quem diz que trabalha com amplitudes normalmente está interessado claro em físicos de partículas talvez a aplicação mais óbvia mas existe também aplicações da matéria condensada quando você trata o sistema de alguma maneira com teoria de campos linguagem de teoria de campos existem muitas aplicações hoje em dia ondas gravitacionais também que eu vou mencionar mais no final e tem também as pessoas que são realmente interessadas nas estruturas matemáticas que aparecem em amplitudes por exemplo integrais elípticas ou séries de Einstein algumas coisas que podem ter interesse matemático dentre outras coisas eu botei aqui reticências que tem várias coisas modernas também talvez eu já tenha ouvido falar de amplitudes e outras coisas mas enfim isso de um lado e do outro lado tem a teoria de portas que como eu falei é uma teoria quântica da gravitação se está certa ou não não sabemos mas o fato é que é uma teoria quântica da gravitação envolve também esse conceito de holografia DSFT dimensões eixo supersimedia que eu mencionei dentre outras ideias e eu costumo me colocar aqui nessa interseção então o que significa eu dizer que eu estou nessa interseção significa que eu tenho interesse tanto em calcular amplitudes de falhamento em teoria de cordas ou seja envolvendo estados de cordas como em calcular amplitudes de partículas enfim coisas de teoria quântica de campos usando métodos que são inspirados em teoria de cordas então por isso que eu digo que eu costumo estar nessa interseção aqui o que pelo menos no passado me permitia viajar por lugares diferentes eu podia participar tanto da conferência de amplitudes como da conferência de teoria de cordas mas bom o que significa então essa interseção na prática você pode pensar que qualquer pessoa que já fez teoria de campos pode pensar que bom amplitude eu sei calcular eu sei calcular diagrama de Feynman então eu faço qualquer coisa e de fato diagrama de Feynman como está representado esse aqui por exemplo eles são muito úteis porque eles se aplicam de maneira geral a qualquer coisa você consegue descrever com base em teoria de campos e eles também tem uma ideia muito intuitiva do que está acontecendo você olha para isso aqui e pensa vem uma partida aqui vem a outra aqui elas interagem trocam aqui um ferro virtual e sai agora se você for pegar as palavras do próprio Feynman que dizia que qualquer físico teórico que é minimamente bom conhece seis ou sete representações teóricas diferentes para exatamente a mesma física você pode pegar essa frase dele e aplicar ao próprio Feynman e os seus diagramas e você pode se perguntar se existem outras maneiras possivelmente mais eficientes dependendo do problema em questão de atacar o cálculo de amplitude de espalhamento e a resposta é que tem vários métodos modernos que envolvem coisas variadas por exemplo você pode pensar em termos de analiticidade o que significa isso você espera que uma amplitude de espalhamento tenha certas propriedades analíticas ela tem que ter um polo em tal lugar ela não pode ter um corte de amplificação ela tem que ter enfim ela tem que ser analítica em uma dada região então fazendo esse tipo de considerações você pode obter amplitude ou pelo menos parte da amplitude só analisando isso outra coisa que você pode fazer é mudar as variáveis telemáticas que você usa no problema então em vez de usar simplesmente por exemplo vetores de momento depois você vai ter que dizer que o momento é conservado que portanto a soma que os momentos tem que dar zero opa a soma dos momentos tem que dar zero você pode usar variáveis que já tem o índice embutido nelas então em vez de você usar isso aqui e depois impor a parte essa condição de que a soma dos momentos tem que dar zero para a conservação de momentos você pode definir variáveis que já sabem disso além disso se você estiver trabalhando com uma teoria que só envolve partículas sem massa você pode ir além e definir variáveis que também já tem embutidas nela o fato de que a partir do que você está espalhando ou colidindo não tem massa enfim então existem maneiras de usar outras variáveis você pode também fazer análise de simetria você espera que um petuge tenha uma ou outra simetria por exemplo supersimetria no caso de teorias supersimétricas e aí tem as coisas mais relacionadas com cordas que é o que eu trabalho está mais perto do que eu trabalho que é você fazer relações entre amplitudes de teorias distintas então você sabe calcular amplitudes de uma teoria A você sabe calcular amplitudes de uma teoria B e você tem uma maneira de juntar esses dois resultados para encontrar a amplitude de uma teoria C isso é uma coisa que tem sido muito usada ultimamente e que eu também vou mencionar daqui a pouco e outra coisa são formulações alternativas são métodos totalmente diferentes de você pensar em cálculo de amplitudes e aqui a teoria de cordas então é interessante quando você está pensando em calcular amplitudes de espalhamento se você pensar em o que seria uma amplitude de espalhamento de cordas você teria algo assim você tem aqui essa cordinha e essa outra elas vêm interagem e saem mas o que importa aqui nesse diagrama é a topologia se você fizer essa perninha mais curta essa também e essa bolinha pequena você pode transmutar essa figura essencialmente aqui para uma esfera que tem quatro furinhos e aí quando você então a única coisa que você tem que calcular aqui a nível de árvore pelo menos se você está interessado em uma função de quatro pontos é essa esfera com quatro furinhos que quando você toma atenção para infinito você recupera toda aquela soma de diagramas de Feynman que você teria calculando isso de uma maneira mais tradicional a lá teoria de campos então aqui tem essa vantagem clara de você ter um objeto só que te dá vários e inclusive mais recentemente agora já não tão recentemente mas enfim poucos anos o Mason Skinner criaram um modelo baseado em cordas que eles chamaram de cordas under twister por razões que não vale a pena entrar agora que é um modelo em que a tensão não aparece então é um modelo que não tem nenhum parâmetro dimensional e por esse motivo ele descreve apenas partículas sem massa mas de fato nesse modelo se você está interessado em calcular amplitude de partículas sem massa não tem nem limite para tomar simplesmente calcula um objeto desse tipo aqui e isso aqui já te dá toda a sequência de diagramas isso talvez para quatro pontos não seja tão impressionante mas imagina que você está contando uma teoria que você calcular amplitude que tem sete pernas externas aí você vai ter uma infinidade infinidade obviamente uma hiperna mas enfim vai ter muitas variações de diagramas de Feynman que você precisaria considerar no caso de quadras não você só vai ter em vez de ter uma esfera com quatro fins você tem uma esfera com sete furinhos eu já acho quatro bem impressionante mas enfim enfim e seguindo aqui adiante vou falar um pouquinho mais sobre amplitude mais uns lá de frente mas aqui então outra ideia uma ideia é isso eu estou tentando motivar porque é interessante pensar em cordas se você está interessado em calcular amplitude de espalhamento de partículas alguma ideia é essa outra ideia interessante que está atrás da forma de acho que eu me perdi acho que eu me perdi em algum momento nesse slide aí porque há três slides não alguns não é porque você tinha comentado alguns slides atrás de fato que sei lá um limite que parecia ser interessante ou pelo menos eu entendi isso era justamente tomar atenção para infinito porque aí você recaía lá no R mini igual a zero e etc mas se a tensão não aparece isso não soa como algo ruim agora já que você não pode mais tomar esse limite e aí recuperar essa teoria ela não se pretende fundamental isso aqui é só uma maneira que encontrar de meio que fazer um como é que você chama isso uma série você fala de uma série truncar truncar obrigado então isso é uma maneira de truncar a teoria de cordas de certo modo se você estiver interessada só em calcular amplitude de estado sem massa aí é meio que uma gambiarra que eles fizeram que de um ponto de vista calculacional não sei se existe essa palavra mas de um ponto de vista de cálculo facilita a sua vida porque você não tem que tomar limite nenhum depois a teoria já é feita para considerar só estado sem massa e aí o resultado você encontrar por exemplo numa teoria de Young-Mill você está calculando amplitude de glu uma coisa assim o resultado você encontrar já é o resultado final porque aqui na teoria de cordas inteira o que acontece é que você vai ter não só os estados que você quer mas vários estados que você não quer também eles aparecem e aí para você ficar só com o que você quer se você interessa em calcular amplitude de uma teoria quanta de campos que envolve só algumas partículas por exemplo aí você tem que jogar fora essas outras partículas que você não quer e é isso que esse limite faz para você você basicamente faz a conta com cordas dá um resultado depois você transforma corda em partícula de novo esse limite para obter o diagrama de farm quer dizer não o diagrama de farm em si mas o resultado equivalente se tivesse feito a conta com o diagrama de farm entendi valeu então isso é uma isso é uma das vantagens a outra vantagem que eu estava mencionando tem a ver com essa coisa de você combinar amplitudes de teorias diferentes para obter o resultado em uma terceira teoria é essa ideia que hoje em dia é conhecida como double copy que vem que data lá dos anos 80 como eu falei das relações que é o seguinte muito intuitivamente se você pega uma corda aberta e multiplica por outra corda aberta isso é uma corda fechada certo como o modo fundamental de vibração que a gente viu aquele ami da corda aberta vai ser basicamente um bloom geralmente isso vai dizer que young-mills com young-mills vai dar o estado de vibração fundamental da corda fechada que é o gráfico então isso mostra que de uma maneira muito simplificada para saber exatamente o que isso significa você teria que estudar de fato isso aqui você tem que as amplitudes de uma teoria de gravitação podem ser obtidas como uma espécie de produto de amplitudes em teorias de calibre e por isso se chama double copy você tem duas cópias aqui de amplitudes e você obtém uma amplitude de gravidade desse jeito e aqui então eu mencionei o resultado da década de 80 que foi original válida para a teoria de cordas etc mas esse resultado foi generalizado mais recentemente por esses três caras o Ben Carrasco de Johansson em 2008 para enfim para generalizar essa relação não só para cordas e tal mas para teorias mais gerais então aqui você não precisa nem ter a mesma teoria você tem por exemplo uma teoria de young-mills em um certo grupo aqui você tem uma outra teoria que envolve outros estados e aí você obtém um estado envolvendo gravidade e tem outras coisas que você pode fazer também a gente fez isso até para teoria de cordas mesmo você pode usar você quer obter estados de uma teoria de corda aberta então você multiplica alguma coisa por alguma outra coisa que não vale a pena entrar em detalhe aqui e aí você obtém uma relação desse tipo até para a própria corda aberta em vez de ter só aberta, aberta dando fechada você também pode fazer uma coisa desse tipo para obter um A vezes B dando a própria amplitude da corda aberta enfim isso não vale a pena entrar em detalhe que seria muito técnico mas só para dizer que essa ideia de double copy também é uma e que surge dessa ideia muito intuitiva de corda aberta com aberta dando fechada é uma coisa que está aí até hoje sendo aplicada em vários contextos aqui eu vou mencionar brevemente um exemplo dessa coisa de double copy aparecendo na prática que tem a ver com aquilo que eu falei de formulações totalmente alternativas de cálculo de amplitude uma delas que é muito interessante foi formulada não por acaso mais ou menos na mesma época da corda aberta é a formulação chamada CHY de cachaço de A1 e ela diz o seguinte imagina que você tem aqui uma amplitude de nível de árvore de resistência zero aqui com N pernas externas então essa figura aqui ela representa o caso N igual a 4 e você supõe que todos esses estados são sem massa então essa é uma forma que vai valer para o espalhamento de estados sem massa depois isso foi sendo generalizado originalmente era uma fórmula válida para estados sem massa então você tem aqui os momentos das partículas que eu estou meio de cair e você imagina o seguinte se você tem 4 pernas externas pode imaginar que veio essa partícula aqui veio essa outra e depois elas saíram e aí você não sabe bem o que aconteceu dentro dessa esfera mas você sabe que em algum momento as trajetórias dessas partículas cruzaram algum ponto dessa esfera isso aqui é uma esfera de Riemann por isso que está com esse nome sofisticado aqui de CP1 mas é basicamente um S2 um S2 chique descrito como variável de complexo enfim mas o que é interessante dessa dessa fórmula deles é que você deveria integrar então sobre todos esses pontos sigma i possíveis onde essas trajetórias cruzaram essa esfera e você vai ter a mesma medida para uma classe muito grande de teorias a mesma medida de integração que vai depender só da multiplicidade que a gente chama número de partículas externas número de pernas externas aqui e um integrando que vai depender da sua teoria então você tem uma parte geral para qualquer teoria e um integrando que depende da teoria e esse integrando vai depender também da multiplicidade e das variáveis aqui sigma i dos momenta e possivelmente de polarizações se você tiver partículas que não são escaladas bom então eles vieram com essa forma mais uma vez meio que tirada do chapéu sem muita explicação mas o fato é que ela funciona e não só funciona como funciona muito bem pelo seguinte na verdade aquela medida de integração que eu escrevi no outro slide que é a mesma coisa para várias teorias diferentes você pode escrever dessa forma como um produto de deltas então no final das contas você nem precisa integrar nada você precisa resolver essa equação daqui você precisa que isso daqui seja igual a zero que é o argumento da função delta que são as chamadas equações de espalhamento então isso aqui tem que ser igual a zero você vai resolver isso aqui é uma abreviação de sigma i menos sigma j as pessoas que usam usar acabei deixando aqui o jargão mas enfim então você vai descobrir aqui quem são as posições sigma i que vão satisfazer essa equação você usa delta então vai ter aqui um jacobiano e tal mas você basicamente tem que substituir nessas funções que aparecem aqui os valores que você encontra que causam o argumento dessa função delta celular e aí quando você faz isso não tem mais integral nenhuma você só soma sobre essas soluções e no caso de você estar espalhando gluons ou seja na feira de N.000 mais geralmente você descobre que o integrando se divide em duas partes tem uma parte que tem um fator de cor que vai depender de traços de geradores do grupo de simetria e tal e tem um outro fator aqui que é essencialmente uma raiz quadrada em determinantes que vai envolver os sigma i's e as polarizações mas aqui não é importante prestar atenção a muitos desses detalhes só que essa parte é a mesma para várias teorias e o que muda é esse integrando e aqui a gente vê então a história de grum se você quiser fazer isso para gravar você vê que é quase a mesma coisa a diferença é que você troca esse fator de cor que você tinha antes por uma outra cópia desse fafiano que tinha ali então agora você tem um fafiano que você tem dois fafianos por isso as pessoas dão esse nome de double copy e você pode mostrar que se você fizer isso aqui por exemplo para n igual a 4 você pode fazer explicitamente não dá muito trabalho se você fizer n igual a 4 só tem uma integral então só vai ter uma delta aí você resolve essa expressão aqui por sigma 4 bom eu não te disse quem são as matrizes m2n mas enfim são matrizes que dependem basicamente desses produtos escalares ki e kj e das polarizações por esse estátum de gloom de graça mas enfim você pode fazer essa conta e você mostra exatamente o que você encontra aí e se você tivesse usado o diagrama de Fein isso foi mostrado por teoremas que envolvem relações de recorrência e tal para qualquer n enfim isso é meio impressionante você tem teorias em princípio tão distintas como o Yang-Milt e a relatividade geral de Einstein que quando você calcula amplitude de espalhamento você tem aqui o mesmo fator só muda ele se integrando no caso aqui vai ser simplesmente essa cópia dupla propriamente dita desse fator bom como eu disse essa expressão veio do nada essa daqui e envolvia essa integral sobre pontos nessa esfera aí quem estava prestando atenção vai ficar com a pulga atrás da direita eu acho que eu já vi uma coisa parecida eu já vi uma esfera com pontos antes então essa forma que veio do nada ela lembrava expressões vindas de teoria de quadros porque é basicamente isso que você faz de teoria de quadros você integra sobre uma esfera com pontinhos com perfurações isso levou então o Mason e o Skinner a propor esse modelo que era baseado em cordas mas que era uma modificação então na verdade é uma ação como você vê aqui também tem dois parâmetros então isso vai gerar uma superfície no espaço-tempo mas é uma ação de primeira ordem e que você força aqui o P ao quadrado para ser zero a partir desse multiplicador de Lagrange que aparece aqui então a equação de movimento para esse E vai ser P2 igual a zero então a ação geral ela tem esse pedaço para qualquer teoria vai corresponder a esse pedaço aqui que é para várias teorias e a mesma coisa e ela vai se aplicar então a espalha de partículas sem massa por causa desse P ao quadrado igual a zero sendo que o que você quer descrever vai fazer você mudar só esses dois fatores você tem essa ação base que a gente chama de ação bosônica mais um pedaço left e um pedaço right acho que poderia ser S1 e S2 não tem muito significado isso aqui só que são dois pedaços e aqui eu sempre gosto de mencionar principalmente para as próximas gerações que às vezes você não precisa ter uma super ideia mirabolante para propor algo interessante só que você está no lugar certo na hora certa e isso a gente acabou fazendo aqui porque existe essa tabela de teorias diferentes amplitudes na verdade de teorias diferentes que você consegue achar combinando diferentes ações aqui do lado esquerdo e do lado direito nessa expressão que aparece aqui e aí você tinha todas essas teorias em preto que aparecem aqui e aí junto com um dinamarquês chamado Oluf Engelho em 2017 a gente teve a simples ideia de se a gente considerar nada vamos botar nada de um lado então em vez de considerar um SL qualquer mais um outro SR bota SL mais zero o que a gente acha? a gente obteve vários resultados interessantes gravidade conforme uma teoria de calibre diferente em nome de F quadrado e tal F quadrado se deve ao fato de que em vez de você ter um F mini F mini que é o normal de teoria de visual você tem um termo cinético que envolve uma derivada com a variante ao invés de ser F mini F mini que seria só F quadrado a gente tem esse DF quadrado mas enfim não precisa entrar em muito detalhe aqui a ideia que vocês têm que levar para casa só que às vezes você tem uma ideia simples como botar nada e aí de nada sai alguma coisa interessante Bom outra coisa interessante que a gente trabalhou é o seguinte a quadra mitoísta parece como ela produz só estado sem massa ela parece vir de algum tipo de limite de tensão infinita da quadra convencional por tudo que eu falei até agora mas surpreendentemente as pesquisas que a gente tem feito tem mostrado que faz muito mais sentido e parece muito mais natural você pensar nessa quadra mitoísta como um limite de tensão nula na verdade de um outro modelo que na verdade depois a gente descobriu que também está relacionado com a quadra visual mas enfim basicamente você escolher umas condições de calibre meio singulares mas esse modelo que a gente chama de quadra setorizada se você toma um limite de tensão nula nele você recupera exatamente o resultado de âmbitoísta e uma das coisas que é mais interessante desse modelo é o seguinte ele possui um número finito de estados massivos o que eu estou destacando que número finito porque eu acho que eu não cheguei a mencionar explicitamente mas um outro fato sobre a teoria de quadras usual é que o espectro dela possui uma torre infinita de estados massivos eu mencionei os estados sem massa que é o que a gente normalmente está interessado mas também tem infinitos estados massivos que quando você quer fazer conta podem ser um problema enquanto que a quadra mitoísta como eu falei só tem estados sem massa então esse modelo que a gente chama de quadra setorizada ele fica meio no meio dos dois então faz uma interpolação interessante porque ele possui estados massivos e a gente quer trabalhar com estados massivos também eles existem na natureza o elétron por exemplo tem massa mas ao mesmo tempo ele não tem um número infinito de estados massivos só tem um, dois, três dependendo do modelo que você está considerando isso é uma coisa que a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos mas enfim aqui está mencionado mais como curiosidade bom agora já em caminho para o final eu queria mostrar mais explicitamente porque é tão útil trabalhar com esses modelos baseados em quadras para fazer contas em gravitação isso aqui eu não sei se alguém já viu antes se alguém já tiver visto e quiser comentar pode falar aí mas isso foi basicamente um cálculo feito pelo Price-Devitt em 66 que é a obtenção dos vértices públicos e quárticos na relatividade geral você considera a situação de Einstein-Hilbert menos determinantes de métrica vezes escalar de Ritz aí você abre isso daqui como uma métrica sendo um desvio pequeno da métrica de Minkowski vai ser Minkowski mais um pedacinho você trata então essa perturbação da métrica como um campo como você faria em teoria de campo visual e você vai ter então regras de Feynman para esse campo e aqui na verdade isso está meio comprimido mas isso é simetrização desses índices e tem vários P's aqui que são permutações então se você abrir isso de fato isso dá em 100 termos aqui embaixo para o termo 4 dá mais umas 100 penas de termos também então quer dizer claramente não é o melhor caminho você abrir procurar regras de Feynman para a gravitação e procurar calcular amplitude de parâmetro dessa maneira felizmente então as pessoas têm usado esses métodos baseados em double top que em última análise são baseados em teoria de cordas porque vem lá da década de 80 a ideia de que uma corda aberta mais outra corda aberta que uma corda fechada e acho que foi isso que eu escrevi aqui porque esses modelos estão baseados nisso e as pessoas têm usado então essas ideias para calcular várias coisas interessantes então aqui quer dizer esses artigos já não estão mais tão recentes porque eu aproveitei isso no ano passado mas tem outros resultados mais recentes saindo também mas você vê que tem várias pessoas aplicando essas ideias de espalhamento em altas energias para calcular coisas de interesse em realidade geral e se você for ver autores são autores que tradicionalmente trabalhavam em realidade geral então estão entrando nessa área aqui também um outro resultado interessante esse cara aqui é um dos caras do double copy de 2008 BCJ eles conseguiram calcular pela primeira vez correções para o Hamiltoniano de sistemas binários que são importantes para os gravitacionais até a ordem que a gente chama de terceira ordem pós-Minkowski existe pós-Newtoniano e pós-Minkowskiano vou falar mais disso no próximo slide mas enfim tem vários resultados saindo sobre essas coisas e todas elas baseadas nessas ideias de você esse cálculo aqui por exemplo que foi muito impressionante ele foi feito calculando amplitudes em teorias de calibre ninguém calculou nada diretamente em teorias de gravitação eles calcularam amplitudes em teorias de calibre combinaram isso de uma maneira esperta essas ideias de double copy e tal e obtiveram um resultado para o Newtoniano em relatividade geral então é um resultado impressionante de fato aqui é só para ficar mais claro o que isso quer dizer de pós-Newtoniano e pós-Newtoniano pós-Newtoniano é o que vocês provavelmente já estão acostumados e tem a ver com tem a ver com ordens de velocidade v sobre c então aqui nessa tabela está tudo igual a 1 g igual a 1 c igual a 1 etc mas onde você vê um v você pode pensar num v sobre c então à medida que você vai e na verdade as ordens são de v ao quadrado sobre c ao quadrado às vezes você até ouve as pessoas falar em ordem 2,5 por exemplo que seria um v elevado a 7 mas enfim então 1 é o termo aqui de repouso a ordem 0 seria 1 pós-Newtoniano porque você tem um fator de g e à medida que você vai andando aqui para a direita você vai aumentando as potências de v sobre c e aí você vai tendo ordens maiores do regime pós-Newtoniano se afastando de Newton à medida que você vai andando na vertical aqui para baixo descendo você está se afastando do espaço plano então você está introduzindo fatores de g que está relacionado com a curvatura do espaço no fundo e aí quando eu copiei esse slide aqui do seminário que eu participei do crédito do Weins essa linha toda do da primeira ordem pós-Binkowski que são os termos que vão envolver aqui um g ao cubo constante de Newton ao cubo aqui não sei se está dando para ver porque no meu está meio piscando mas o que está em verde é o que já se conhecia e o que está em vermelho daqui para frente é o que não se conhecia com o resultado desse artigo aqui o que os caras conseguiram fazer foi obter essa linha inteira então eles obtiveram usando esses métodos toda essa linha aqui na terceira ordem enfim para as ordens seguintes eu não sei como é que está mas segundo eles em princípio esse método não é aplicável só vai dar um pouco mais de trabalho mas vai para você continuar fazendo isso aqui é importante porque quando você tem que analisar sinais de ondas gravitacionais a precisão que você precisa é absurda ondas gravitacionais você tem sinais na ordem de 10 a menos 21 você tem uma distância entre os seus detetores e a fração da distância que a coisa de fato se move é da ordem de 10 a menos 21 então é uma coisa absolutamente precisa quanto mais termos você tiver melhor fica para você conseguir distinguir se o que colidiu foi uma estrela de neutro um buraco negro e tal outras coisas nós estamos interessados nesse tipo de cálculo ultimamente Thales Diga por que que só existe a metade acima da diagonal desse quadrinho aí por que que só existe a metade acima acima da diagonal você tem a né você tem a pós-dentoniando por que que não tem nenhum termo aqui isso isso boa pergunta acho que deve ter a ver que esses termos acabam aparecendo com necessariamente com mais velocidade com mais velocidade né acho que deve ser isso mas eu não sei os detalhes não tá obrigado pela pergunta mas enfim então é basicamente isso né que eu tinha para dizer que quer dizer a teoria de quadras ela está meio que na origem desses resultados todos então mesmo que ela não que afinal de contas não se prove se é a teoria final da gravitação alguma coisa assim já tem muitos resultados que mostram que ela foi útil para a humanidade né e isso eu ia fazer um comentário mas eu posso fazer depois nas perguntas se alguém perguntar que a gente também tá entendendo farinando um pouquinho mas comentários finais então quer dizer a teoria de quadras está morta? não por vários motivos não só porque tem muita gente que ainda faz pesquisa em teoria de quadras mas também porque como eu acabei de falar existe teoria de quadras em todos esses tipos de aplicações que tem sido feitas mas é verdade que a maior parte das pesquisas hoje em dia está focada em aplicações que eu digo que é do tipo os transformados escorrer no seguinte sentido quando você usa DSFT por exemplo eu acho que não tem ninguém que de fato imagine que a gente vive num espaço antidescita de cinco dimensões não sei o que é só uma maneira matemática que você achou que é mais conveniente para tratar um problema que seria mais difícil em quatro dimensões né então quer dizer você não está descrevendo propriamente a natureza quando você considera cordas em um espaço antidescita de cinco dimensões mas quer dizer de fato são aplicações úteis que tem resultados por aí a própria forma de CHY que considera amplitudes em massa que eu mostrei em princípio aqueles momentos todos são definidos em um espaço complexo então é uma complexificação no final das contas o resultado é real mas enfim a corda ambituição em si está definida em um espaço complexificado então são coisas desse tipo que eu chamo não estão exatamente descrevendo a gente não acha que a corda ambituição descreve a natureza até porque a corda ambituição só troca partículas sem massa a gente sabe muito facilmente que a gente tem partículas com massa no universo enfim ainda tem muita coisa que não se compreende bem um pouco que se sabe sobre teoria de cordas é basicamente teoria de perfurvação você sabe fazer alguns cálculos perturbativos mas tem várias coisas tipo teoria M não sei o que que ainda são muito especulativas conhece muito a fundo tem coisas como teoria de campo de cordas enfim que também não sei o detalhe não sei qual a mente sobre mas existe mas eu acho que talvez o que está faltando é um novo grande resultado como houve os grandes resultados lá nas décadas de 80 e 90 pois parece que não teve mais nenhum assim grande resultado teve esses resultados que são relativos a métodos de cálculo que de fato foram muito interessantes mas alguma coisa propriamente da teoria de cordas algum princípio ou alguma coisa assim não se tem pelo contrário as pessoas têm descoberto que parece que é difícil naquela história de você escrever o espaço-tempo como uma variedade quadradimensional vezes alguma outra coisa um sigma-6 aqui parece que não é tão simples você achar uma solução disso de forma que essa parte quadradimensional dê o espaço em que a gente vive a gente imagina que vive aproximadamente num espaço de decibel por conta da expansão acelerada do universo parece que isso é difícil de encontrar então talvez se um dia alguém mostrar que isso é de fato impossível aí você matou a teoria de cordas mas você não matou todas as aplicações que eu mencionei essas vão continuar valendo não dependem de fato muita coisa que eu falei aqui não depende nem de dimensão a dimensão do espaço-tempo não entra naquela fórmula de CHY por exemplo a não ser pela quantidade de componentes que aparecem nos momentos mas enfim isso aí é facilmente adaptado o que costuma depender mais da dimensão do espaço-tempo são os espinúrios mas bom eu acho minha opinião que a teoria de cordas continua sendo um caminho promissor para a descrição ponte da gravidade e que vale a pena a gente continuar investigando porque nunca sabe a gente pode encontrar uma surpresa logo ali então enfim eu recomendo que quem tiver interesse continue aí seguindo esse caminho e aqui fazer uma breve propaganda obviamente não quero roubar estudantes do grupo mas como isso aqui vai para o YouTube pode ser que alguém veja depois e tenha interesse esse aqui é o nosso grupo de cordas aqui no estúdio físico da UFRJ somos nós quatro aqui eu acabei não botando fotinho como as pessoas tinham que fazer fiquei com preguiça de cá mas enfim esses são os nossos nomes e aqui estão os temas de pesquisa que a gente costuma fazer sendo que os meus em particular são mais relacionados a essas três últimas linhas aqui modelos inspirados em cordas e amplitudes de parâmetro e é isso muito obrigado pela atenção espero que tenham aprendido alguma coisa nova e podem fazer perguntas agora todo mundo abre o microfone é todo mundo abre o microfone e Claudio e Thales muito bem muito bem é quem conduz é o Farina que tinha que conduzir é o Farina não é quem apresenta Dani é quem apresenta bom já que eu apresentei mas foi exceção eu só apresentei porque o Thales pediu bom quem tiver alguma pergunta por favor levante a mãozinha no chat no chat não no participantes aliás eu vi que algumas pessoas falaram aqui no chat durante a organização mas não sei se chama não foi nada de relevante não foi nada de foi só piada tá bom o Felipe tava ouvindo da sua cara Thales por exemplo adorando a referência a Teresópolis Teresópolis sim e eu adorei o Vec o problema desse modelo é que a gente faz a piada pra gente mesmo a gente faz a piada ri sozinho e continua ué autodivertido pois é Felipe pode falar por favor tá Thales vou perguntar uma coisa aqui que eu só sei de ler livro de divulgação tá então pode ser um pouco viagem aqui eu achava essa questão de por exemplo tentar obter as partículas alimentares com as suas massas e tudo mais que quando você tem a corda lá no espaço de dez dimensões e você compactifica e aí as diferentes maneiras de compactificar podem dar diferente podem dar de um certo número de famílias lá pode ser um dois três não sei o que com uma certa coleção de massas que eu acho que também não sei tem um certo grau de arbitrariedade aí eu imagino mas eu achava que as massas vinham do ato de compactificar você podia ter estado de massa zero que ao compactificar lá naquelas maluquices lá de calabial isso podia ganhar uma massa mas aí você falou da importância de teorias que a massa já tá lá no espectro original da teoria né e aí sei lá se você ainda fosse compactificar isso sei lá que bicho que é que dá como é que é essa história se você pudesse explicar um pouquinho melhor eu acho que tem duas coisas né isso que você falou bom tem se você olhar pra teoria pura pega teoria de cordas um espaço de mim e cortes de dez dimensões aí você vai ter uma torre infinita de estados macios etc agora se você começa a colocar coisas nesse espaço você tem os objetos que a gente chama de brancos que vai ser muito membranas que você coloca nas dimensões extras onde cordas abertas terminariam porque cordas abertas você pensa que elas têm que estar com as pontas presas em algum lugar aí você pode botar a condição de elixiré ou noima etc mas elas têm que estar com a conta presa em algum lugar e se ela não estiver presa em nenhum lugar aí a ideia que você tem é que existe uma brana que preenche o espaço inteiro então ela basicamente está presa nessa brana que preenche o espaço inteiro mas aí você tem razão à medida que você vai colocando novos objetos podem ser branas podem ser outros tipos de hiperplanos etc nas dimensões extras você vai modificando as suas condições de massa e o que se faz às vezes é você considerar que esse parâmetro da tensão da corda ou que se usa mais comumente que é aquele alfa linha que eu mostrei no início é essencialmente o inverso da tensão então a tensão ser muito grande corresponde ao alfa linha ser muito pequeno se esse alfa linha é muito pequeno os estados originalmente massivos da corda ficam uma massa tão absurdamente grande que você nunca vai conseguir gerar pode colidir o que você quiser que não vai aparecer você meio que descarta eles aí só sobram o que? os estados originalmente sem massa e os estados que ganham massa nesse processo de compactificação pelo fato de você ter componentes de momento em outras direções em outras dimensões do espaço você veria efetivamente em quatro dimensões como uma massa mas é basicamente isso não sei se tem muito mais para dizer nesse sentido as pessoas que trabalham com isso que se chama de fenomenologia de cordas elas fazem basicamente isso pensar em formas de construir estrutura as dimensões que sobram para você tentar reproduzir o modelo padrão e tem resultados até bastante interessantes certo mas de fato então esse processo de compactificação pode gerar uma massa ainda que seja uma massa efetiva porque vem da sim certo isso remete às ideias de Calusa Klein não sei se você chegou a ver alguma coisa a ver sim o que eu falei dimensão extra é um negócio que existe muito antes a primeira tentativa que eu saiba foi devida a esses caras Calusa e Klein que tentaram unificar a gravidade o artigo do Calusa acabou de fazer 100 anos pois é que eles tentaram unificar a gravidade com o eletromagnetismo propondo a existência de uma quinta dimensão então uma dimensão extra e aí seria basicamente aquela ideia que eu mostrei uma dimensão compactificada muito pequenininha então para todos os efeitos no dia a dia você não vê essa dimensão como se fosse o fio da física 3 mas enfim ela estaria lá e eles obtêm algumas coisas a partir dessa compactificação só que eles obtinham também estados extras além do que deveriam então meio que não funcionou esses aí que você falou agora Calusa Klein são as pessoas que tem sei lá acho que partículas com os nomes deles que são meio que candidatos a matéria escura ou coisa assim são essas as mesmas pessoas eu acho que tem não tem partícula de Calusa Klein tem partícula com o nome de Calusa Klein não sei eu também não conheço não é um provagamente de alguma coisa disso é usado por uma classe de partículas que vem justamente dessa compactificação mas não sei pode ser que seja um dos candidatos a matéria escura tem tantos sim hoje em dia na matéria escura aqui ó dá tchau aí na matéria escura eu joguei no Google e tem de fato algo relacionado assim acho que são eu é só porque o nome me me acho que ela parou de compartilhar não era de ação só tentei minimizar tudo bem é você fechou o compartilhamento se quiserem ver alguma coisa do slide eu gosto de novo Farina pode fazer essa pergunta é bom eu tava testando aqui levantar a mãozinha e abaixar a mãozinha então eu levantei a mãozinha o Thales adorei adorei a palestra excelente cara excelente mesmo deu pra ter muitas ideias legais aí e pegar coisas básicas pra quem é totalmente leigo feito eu eu queria perguntar sobre corda aberta você falou em um momento sobre a escolha das condições de contorno nos extremos então eu queria saber como é que você escolhe essas condições de contorno se tem alguma que restrições tem nas condições de contorno nos extremos da corda aberta normalmente pode me ajudar e diferentes condições de contorno levam a que tipo de diferença nas consequências aí da teoria certo tá a primeira é mais fácil de responder o que a gente faz normalmente para achar as condições de contorno é uma coisa que é até um pouco diferente do que se faz usualmente em mecânica clássica porque em mecânica clássica você costuma considerar que o princípio de ação e condição de contorno são coisas totalmente disjuntas o princípio de ação você vai extremizar a ação e vai te dar a equação de movimento que vai falar alguma coisa sobre os pontos ali no interior do domínio a condição de contorno você bota a parte você decidir o que vai fazer em cordas normalmente você tira as duas coisas da ação então quando você extremiza a ação como você tem uma integral em tal e uma integral em sigma você vai ter termos que dependem do valor de sigma quer dizer que dependem do valor da função nos extremos do intervalo do sigma então você define por exemplo que sigma varia de zero a dois pi você vai ter uma condição sobre a quadra em sigma igual a zero e uma condição sobre a quadra em sigma igual a dois pi e aí você diz que esses termos tem que zerar também porque a variação da ação tem que dar zero e aí você tem uma escolha a fazer de fato você pode zerar esses termos tanto considerando de Estilé como Neumann ou até coisas mais gerais mas eu confesso que nunca vi ninguém considerar coisas mais gerais só de Estilé e Neumann normalmente agora a parte de influência no espectro nas partilhas nos estados que você consegue obter isso é mais importante quando tem simetria na verdade você está falando só de corda bosônica que foi o que eu falei aqui isso acaba que não faz muita diferença você vai ter basicamente quando você quando você tem condição de Estilé ou não você está falando sobre as branas que aparecem no espaço porque se tiver de Estilé ela tem que estar presa em alguma branca mas quando você tem supersimetria aí você tem condições extras que você tem que impor nas cordas nas duas pontas que vão dar origem a isso que o Felipe pincelou em algum momento você viu o que você chama de setor de Ramon setor de virtual arts etc que vão te dar aspectos totalmente diferentes dependendo se você considerar uma condição de contorno foi muito louco isso foi a primeira aula do curso o maluco já saiu do quadro foi meio sei lá mas foi um curso de super cordas já direto era uma escola era uma escola de super cordas mas assim sei lá eu tinha entendido que era uma escola assim para quem estava por exemplo começando a pós-graduação podia ir então imaginei uma coisa um pouquinho mais gentil mas mas foi meio foi meio paulado só para falar que o Marcos Vinícius entrou agora opa caramba Thales posso fazer um comentário uma vez fui em Trieste também eu era novinho e fui para uma escola nem me lembro qual era o título da escola essa escola que eu fui foi em Trieste também então deve ter sido a mesma só que eu muitos anos antes e aí acho que foi um curso do Vafa de um desses caras cara a primeira coisa que o cara botou no quadro foi um espalhamento de duas cordas fechadas indo em duas fechadas um desenho desses que você botou já botou lá uma amplitude cara e era uma escola em princípio para leigos naquilo eu não entendi nem os primeiros dez minutos da aula do cara incrível mas deixa eu voltar ao comentário eu acho essa coisa da condição de contorno sair da própria ação é um troço assim meio curioso isso é porque na ação você já põe algum termo de interação com a fronteira porque eu imagino que para sair da própria ação a condição de contorno já tem ali um termo de interação com a fronteira para estar essa informação embutida ou não eu estou falando uma besteira você já define a ação não sei se isso responde a sua pergunta você define a ação já com a integral em sigma indo nos limites do mírio quer dizer você define a integral indo de zero até um limite máximo pode chamar de sigma 1 por exemplo entendi de alguma maneira você põe alguma coisa da fronteira na ação no teu cálculo para isso aparecer ali quando você extremiza entendi posso fazer mais eu acho que normalmente quando você pensa em campos em geral você simplesmente fala o campo vai para zero ali na fronteira acabou mas IDK e tal mais rápido do que qualquer outra coisa e não precisa me preocupar com isso aí você tira só a equação de movimento mas nesse caso a gente deixa explicitamente a condição de contorno que aparece na função calculada nos extremos do intervalo maravilha vou só como eu não estou vendo nenhuma mãozinha aí vou fazer uma última pergunta quando você falou lá de não sei se é dualidade ou a história do ADS em D mais um ter algum tipo de correspondência com teoria de calibre em D quando você estava falando disso você falou uma coisa que eu achei super interessante que é você levar acoplamento forte de um lado para acoplamento fraco do outro só para ver se eu entendi bem quer dizer você tem uma teoria de calibre com acoplamento forte você consegue trabalhar em uma dimensão a mais numa teoria com acoplamento fraco aí você faz teoria de perturbação isso para tirar resultado de uma teoria em uma dimensão a menos onde você não podia fazer teoria de perturbação é mais ou menos é mais ou menos isso quer dizer se você pensar no caso da QCD é claro que a dualidade originalmente não foi pensada para a QCD ela foi pensada em uma teoria conforme com espessimetria etc mas às vezes você imagina que fazendo pequenas variações do ideal do caso ideal que seria teoria conforme etc você consegue descrever alguns aspectos da QCD e aí a QCD em princípio existe em diferentes regimes de acoplamento quando você tem altas energias você tem acoplamento fraco você pode fazer teoria de perturbação mas se você quiser pensar em confinamento transição quiral coisas assim tudo isso são coisas que são partes das energias e você em princípio não consegue fazer muita coisa no QCD você pode fazer com QCD na rede muita gente trabalha com QCD na rede mas QCD falar teoria de campus normal lápis no papel não tem muito o que fazer e as pessoas usam muito a DSFT para isso justamente por conta dessa correspondência entre acoplamento forte de um lado corresponde acoplamento fraco do outro uma coisa no caso da teoria de matéria condensada que eu não sei direito mas a lógica é meio que a mesma você teria um metal num regime fortemente acoplado e aí você trata isso de alguma maneira num regime fracamente acoplado numa teoria baseada em cordas seu ente fundamental tem uma dimensão espacial em vez de zero isso é muito interessante mas é por isso que eu conheço o nome de dualidade corda-partícula eu acho que vai ser mentira você não precisa brigar por ninguém em alguns casos é mais conveniente para se tratar como corda em outros é mais conveniente se tratar como partícula exatamente o Farina eu não posso levantar a mão tá gente por isso que eu me então não pode fazer a pergunta próximo então tá então muito obrigada Thales foi bom então exatamente só deixa que o Farina deu você mencionou o quark de plasma plasma de quark de glúte deu nota plasma de quark de glúte pois é e aí a minha pergunta é assim bom você também mencionou o LHC que você reproduziu em algumas condições o plasma de quark de glúte enfim utilizando talvez essa técnica de cálculo talvez minha pergunta seja meio fora mas assim utilizando essa técnica de cálculo essa correspondência da SCFT e você consegue fazer então talvez previsões de espalhamento né você tem algum resultado assim que possa ser das medidas de sessões de choque que você consiga recuperar utilizando essa correspondência ou não? sim eu não sei se exatamente sessão de choque mas certamente para coisas tipo fator de forma né eu não lembro mais exatamente o nome que se dá isso mas quando você tem aquele deep inelastic scattering por exemplo o espalhamento profundamente inelástico sim você tem lá enfim o parto dentro do núcleo etc você consegue obter vários resultados usando a DCFT e esses resultados eu imagino que alguns deles você tenha dados né sim você consegue reproduzir os dados não só para isso mas para espectro também massas de glubals por exemplo glubals são estados ligados de glúte eles acho que nunca foram medidos mas eles são uma previsão da QCD e é você sabe isso melhor que eu mas enfim não 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 sei não mas quer dizer você pode fazer previsões na rede por exemplo eu queria que dar isso partindo de princípios totalmente diferentes você fazer uma quantização meio que discretizando a integral de trajetória no computador e tal e você obtém um resultado lá para as massas de glubals isso com a DCFT e dá a mesma coisa realmente tem resultados impressionantes nesse sentido inclusive acho que a gente faz a gente não para o trabalho diretamente as pessoas que trabalham com isso conseguem calcular até ordens maiores do que na QCD na rede mas aí não tem dado para comparar é muito bom alguém tem mais alguma pergunta o Renan está com ah não pipoca ele está batendo palma né eu acho é ele bateu palma está batendo palma até agora você não está vendo foi tão bom ó é nem sabia que deu para tirar as palmas mais alguém tem mais alguma pergunta bom enfim espero que eu tenha dito alguma coisa nova aí bastante foi para mim pelo menos foi bastante tudo para mim foi muito bom por slide 1 ao último foram coisas novas Thales a gente precisa só conseguir uma interseção aí fazer um porcel com cordas uma emissão tinha uma imagem que apareceu em foto então tinha alguma em foto de tangência tem um slide que era o nome das pessoas do grupo vai trocar as cordas cósmicas pelas cordas da teoria de cósmica de cósmica aí socorro Yuri vamos correr enquanto dá tempo Yuri tem o Lucas tem que falar isso para o Lucas não para o Yuri enfim enfim vou parar de gravar aqui tá então vamos agradecer mais uma vez né cara vamos agradecer de novo Thales obrigado 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 pelas perguntas também obrigado obrigado Obrigado.